Seu que você não me atende Eu sei pra onde é que eu vou Se você não me quiser Se você não me quiser Eu sei pra onde é que eu vou Eu vou pra São Luís Eu vou pra São Luís São Luís do Maranhão Eu vou pra São Luís Eu vou pra São Luís São Luís do Maranhão Ah, deixei um amor Ah, deixei uma mulher E amei de coração Ah, deixei um amor Ah, deixei uma mulher E amei de coração Sei que você anda tão triste, mas eu não sou culpada, você anda desse jeito Sei que você anda chorando, você chora demais, se arrebenta no meu peito Se você não me quiser, se você não me quiser, eu sei pra onde é que eu vou Se você não me quiser, se você não me quiser, eu sei pra onde é que eu vou Eu vou pra São Luiz, eu vou pra São Luiz, São Luiz do Maranhão Eu vou pra São Luiz, eu vou pra São Luiz, São Luiz do Maranhão Eu deixei um amor, eu deixei uma mulher que amei de coração Eu deixei um amor, eu deixei uma mulher que amei de coração Sei que eu recebi uma carta Mas só que eu não soube Quem foi que escreveu Porque não tinha nome E nem endereço da pessoa que nadou Porque não tinha nome E nem endereço da pessoa que nadou Sei que você tá chorando Você chora demais Se arrebenta no meu peito Se você não me quiser Se você não me quiser Eu sei pra onde é que eu vou Se você não me quiser Se você não me quiser Eu sei pra onde é que eu vou Eu vou pra São Luiz Eu vou pra São Luiz São Luiz do Maranhão Eu vou pra São Luiz Eu vou pra São Luiz São Luiz do Maranhão Eu deixei um amor Eu deixei uma mulher E amei de coração Eu deixei um amor Deixei uma mulher e amei de coração Amém